Eu acho que foi injúria. Foi injúria. Realmente, todas as amantes deveriam processar essa jornalista para compará-las a uma mulher que arrumou o marido na saidinha da cadeia. Entendeu? Ela teve... Não, visita íntima, desculpa. Porque amantes se respeitam. Amantes não fazem visita íntima. Não fazem esse tipo de coisa. Então, todas as amantes do Brasil deveriam processar essa jornalista por injúria. Compararam essas amantes com a Janja, uma pessoa que fez visita íntima. Pelo amor de Deus. Agora, sabe qual é o mais sério disso aqui? Subi. Eu fiquei realmente chocado. Olha, eu nunca vi um negócio tão baixo na minha vida na internet brasileira. Vou abrir aqui o meu X. É um negócio de uma violência, de uma estupidez da jornalista Barbosa Bragancia. Eu não sabia que ela pudesse descer a um nível tão calhorda mesmo, para falar a verdade. Olha o que ela escreve aqui. Eu acho que tem crime aqui. Eu vou compartilhar com vocês para ouvir, mas... Ela fala assim, sonhei que Lula tinha se arrependido de falar pelos cotovelos, e que ele, envergonhado pelo comportamento juvenil que apresentou em Adisabela, tinha demitido Celso Tamborim, né? E aí, confinado, janja aos aposentos do Alvorada, sua verdadeira área de excelência. Ali ela tem toda a liberdade para exercer seu talento em questões que versam sobre certas contingências do cargo, como fricção, trânsito, deslocamento e diatribes orais que nosso presidente tanto adora, né? Meu Deus! Acho que isso aqui é misoginia, né? Não é uma coisa meio... Que coisa baixa. Pode isso? Isso... É, bom... Reduziu a primeira dama desse país a uma condição que nenhuma mulher deveria ser reduzida, né? É uma coisa muito misógina, muito baixa. É, reduzir o papel de metresse, né? Amante. Mas não é disso, Camila? Isso pode falar assim? Quer dizer, ou isso é crime? Não sei. Isso é crime, né? Da forma como ela coloca o crime da injúria, da calúnia, mas não, de forma alguma. Estou passada. Olha, eu acho que foi injúria. Foi injúria. Realmente, todas as amantes deveriam processar essa jornalista para compará-las a uma mulher, que arrumou o marido na saidinha da cadeia, entendeu? Ela teve... Não, visita íntima, desculpa. Porque amantes se respeitam. Amantes não fazem visita íntima. Não fazem esse tipo de coisa. Então, todas as amantes do Brasil deveriam processar essa jornalista por injúria. Compararam essas amantes com a Janja, uma pessoa que fez visita íntima? Pelo amor de Deus. Agora, sabe qual é o mais sério disso aqui? Esses três vagabundos que estão falando aqui, eles não falaram nada contra essa mesma jornalista de merda. Ela criticou a filha do Bolsonaro. Vocês lembram de um episódio que chamaram a filha do Bolsonaro daquilo? Que a gente não vai nem repetir aqui, que era uma criança e essa jornalista de merda fez isso? Quem é que lembra disso? Quem é que lembra? Lembra de uma coisa horrorosa que chamaram a filhinha do Bolsonaro? Foi essa vagabunda. Agora, esses três falaram alguma coisa sobre isso? Não. Agora, quando essa mesma lixo de jornalista vai pra cima da Janja, aí eles dizem que é crime, é misógino, é que é um absurdo. Não é absurdo o que ela falou de uma menina só por ser filha do presidente? Isso não foi absurdo? Aí não foi absurdo? Então, ela pode falar o que ela quiser se a pessoa for de direita. E uma criança, aí ela tá falando de uma marmanja que fez visita íntima, todo mundo sabe disso, e aí conseguiu o trabalhinho dela que ela tem hoje. A diferença é essa. Agora, você não viu essas pessoas falando sobre isso da filha do Bolsonaro. Vocês não viram isso. Isso é esquerda. Isso é esquerda. A esquerda é isso. Por exemplo, o nosso canal, Queira Você ou Não, nós somos honestos intelectuais. Se eles cometem uma atrocidade, a gente vai mostrar, seja de que lado for. Eu nunca acharia, acharia que é certo você pegar, por exemplo, se Lula tivesse uma filha de 12 anos, viesse uma jornalista, falar o que ela falou, eu seria totalmente crítico à jornalista. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eles não, são seletivos. São críticas seletivas. Falaram contra o Bolsonaro, vale tudo. Falou contra o pai Lula, o painho, aí a gente tem que brigar com ele. Somos cães de guarda do Lula. Entendeu? Cães de guarda. Parece pitbull. Somos pitbull petista. Mas é uma vergonha. Agora, a gente vê essa coisa ridícula. Coisa ridícula. Isso aqui tá comprovado pra gente. Infelizmente, sempre é assim. Sempre é assim. Entendeu? Sempre é assim. E esse que é o problema. É a mesma coisa. E o que a gente pode fazer? Teremos o dia 25, vai ser grandioso. 25, estratégia muito simples. Vocês que estão perto da Paulista, podem ir à Paulista, vão à Paulista. Vocês estarão na foto. Nós iremos tirar a foto. Eu não posso estar na Paulista. Várias pessoas aqui estarão trabalhando. Outras moram longe, não podem ir. Não é que você não vai fazer nada. Você tem um papel crucial nesse dia. Que é tirar fotos, fazer vídeos, espalhar na rede social. Nós estaremos juntos. Ou presencial, ou na internet. Mas nós estaremos juntos. Entendeu? Então, não pense, por exemplo. Eu não vou poder estar. Não pense que você está fora desse grande dia. Não. Você é tão importante quanto as pessoas que estarão presentes. Porque você vai ser aquele que vai tirar a foto. Vai espalhar. Vai jogar nos grupos de WhatsApp. Vai estar na live. Isso é tão importante quanto, tá? Então, não se sinta fora. Então, vamos ter no dia 25. Bolsonaro não será preso amanhã. O PR não será cassado. O que mais? Então, isso aí você já tira isso aí. Relaxa. Que as coisas vão pra frente, tá bom? Boa noite, Fábio. Você tem toda a razão. O problema é que o Brasil não tem mais ética jurídica. Olha, isso aí a gente sabe que não tem mais ética jurídica. A gente sabe que o Brasil virou política, né? O nosso meio jurídico virou meio político. O STF virou meio político. Hoje nós temos três meios políticos. O executivo é político. O legislativo é político. E o judiciário se tornou político. Então, nós temos três meios políticos hoje. Então, isso é complicado, problemático. Então, é por isso que é muito difícil de fazer análises. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos também está indo pra esse caminho. Então, as coisas jurídicas, elas são muito mais fáceis de você analisar. Um mais um igual a dois. Isso é jurídico. Por exemplo, pra pessoa ser presa no Brasil, é muito simples. O cara tem que ter um crime infragante pra ele ser preso. Né? Cadê o crime infragante? Bolsonaro cometeu algum crime infragante pra ser preso amanhã? Não. Então, não tem como ele ser preso. Não existe isso. Então, juridicamente é impossível. Mas nós não vivemos no mundo jurídico. Eles prenderam o Daniel Silveira de forma britária. Ok. Mas não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Não é bem assim. Vocês estão exagerando nos profetas do caos e vocês caem nessas narrativas que não existem, né?